E o nome dela é E aí gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é playlist, sim, é uma mistureba, gente Sertanejo, reggaeton, pop, essas coisas todas Se você gosta, se você é um daqueles que fala sempre Faz playlist atualizada, Sabrina, já deixa o seu like Pra dar aquela motivada em mim E aí eu tô trazendo todo mês pra vocês, ok? E claro, eu gosto de vocês lá no meu Instagram Me sigam por lá, porque eu sempre tô atualizando Ai, tô sem ar Então me sigam por lá, porque aí eu posso estar stalkando vocês Comentem aí na minha última foto, hashtag vídeo YouTube Agora bora lá pro meu top 10 aí Eu acho que é top 10 Das minhas músicas do momento Antes de mais nada, me sigam lá no Deezer Ó, vou mostrar aqui pra vocês Quando você abre aqui no Deezer, eu tenho uma playlist por lá Então você pode estar me seguindo E aí eu ouvi todas as minhas playlists Reggaeton, músicas cristãs Pop, músicas mais vibezinhas Mais tranquilinhas Manhã de roxo Já temos aqui 116 seguidores Tá bom? Então me siga por lá A primeira música é Próxima da minha playlist Com certeza vocês já devem ter ouvido Porque, né Está extremamente em alta DJ Snack Gente, sério É uma música extremamente animada Ela vai meio que mesclando de ritmo Tem hora que ela dá uma aceleradinha Aí ela dá uma acelerada maior ainda Aí volta, enfim Gosto muito Curto muito Próxima música se chama Calypso Próxima música É uma musiquinha É um ser humaninho Que tudo que coloca Tudo que lança Já vicio Que é o MC Bruninho Gente, é uma vibe muito, muito top As músicas dele E eu gosto bastante Eu coloquei aqui pra vocês A Mibilística Mas também tem a música dele Beijinho gostoso Que eu também gosto bastante Enfim, eu gosto de todas Vamos começar, hein Pa, pa, pa Eu gosto das músicas dele Justamente porque tem essa coisa aqui Começa lento Mas chega na parte do Do que, gente? De uma coisa animada Que eu não consigo ficar parada Uma frase muito conhecida E aí, obviamente, os espertos fazem música Claro, pra pegar mais ainda Que é Quem me dera Márcia Felipe E Jerry Smith Próxima música Tava bem alto também É do Myron 5 Girls Like You Girls Like You A outra música se chama Happy Acho que é assim que fala Do Marshmallow Fit Bastille Eu não sei Gente, é muito inglês pra mim Não fui tão longe Assim no inglês Ok Happy Próxima música Também é uma música Que eu acabei achando Viciando por videozinhos no Instagram Acho que é essa também Se eu não me engano E é a música In My Mind Ó, sente E depois vai acelerando Vai ficando várias mesclagens Ó Top E a nossa última música Mas não menos importante É a música No Brainer É assim que fala Mas eu gosto bastante É do DJ Khaled Com Justin Bieber Pra quem não sabe Eu sou Belieber We are the best Mils Another one Então é isso Espero que vocês tenham gostado Das músicas Comentem aí abaixo Quais são as músicas Do momento de vocês Se também tem alguma dessas músicas Que eu disse aqui Deixa o like Pra que eu traga mais playlist Tá bom E é isso Um grande super power Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.